A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Eu queria que, por favor, você que traque a sua Bíblia, nós vamos iniciar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, a parte 12, sobre o tema A alegria do Senhor é a nossa força. Tem sido uma bênção para nós estudarmos isto. Não que vamos esgotar, dizer que já concluímos, uma pincelada apenas, para que o Espírito Santo continue trabalhando e nós possamos continuar meditando sobre a importância, amados, de termos bom ânimo. Enfrentar, você vai ter que enfrentar, eu também. Muitos desafios neste mundo, até chegarmos na glória aqui, muito sofrimento, uma pressão muito grande. O inimigo tenta usar a nossa carne, pessoas carnais, circunstâncias, para nos oprimir e nos levar à depressão. O trabalho dele é muito específico. É este, desmotivar. Fazer nós desacreditar da Bíblia, de Deus, do amor de Deus. Ele disse, é assim que Deus falou, é isso que ele disse. Então, nós precisamos ter muito claro isto. Fatores que possam nos motivar, sobrenaturalmente. porque este maná escondido, esses fatores de ânimo sobrenatural, eles vêm somente de Deus e de pessoas de Deus. Como nos últimos dias, a grande maioria é carnal, e mesmo sem perceber, é usada pelo inimigo, fatores de desmotivação serão bem mais. Mas, se nós formos supridos no homem interior, pelo Espírito, esse pouco que Deus dá, ainda superabunda, rios fluidos no nosso ventre. Deus jamais nos deixará neste mundo vulneráveis ao mal, vulneráveis a essa desmotivação. O importante é nós termos a percepção clara de que a desmotivação é um inimigo. Não é uma coisa natural, não é uma coisa comum. Se alguma circunstância, alguma pessoa, ou mesmo a sua carne, pensamentos, impressões, estão te tentando levar à desmotivação, você precisa perceber e estancar esse foco aí, porque é aí, exatamente aí, que o inimigo quer roubar a tua coroa. Quando o Senhor diz vigia, que o inimigo quer tirar a tua coroa. Tirar a nossa fé, o que sobra? Uma pessoa desmotivada, ela vai orar, mas ela está cheia de dúvida. Ela vai evangelizar, quando nós estamos aqui na terça-feira, David disse, eu me devolvo alegria, porque aí eu terei utilidade no reino. Porque uma pessoa desmotivada, tudo o que ela faz tem a marca da imperfeição. Se ela vai fazer uma comida, não sai legal. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, daí procede a excelência. A excelência, precisamos guardar esse território. Ter bom ânimo não é luxo. Ter bom ânimo é sobrevivência espiritual. Porque no momento que nós perdemos o bom ânimo, a nossa fé não vai funcionar. Uma fé desmotivada nem é fé, não poderíamos chamar de fé, uma pessoa que, como os discípulos de Amaus disseram, nós esperávamos que fosse ele, mas hoje é o terceiro dia, e falando isso para o próprio Jesus ressurreto. Devemos tomar cuidado, queridos, porque o inimigo procura, de todas as maneiras, de todos os meios, fazer com que o nosso dia seja o pior possível. E o Senhor disse, olha, eis que estou à porta e bato, se você deixar eu entrar, vai haver festa aí dentro. Eu se arei contigo, você será comigo. Então o Senhor quer gerar uma festa aqui dentro. Música. Independente das circunstâncias. Porque no dia que o Espírito Santo perder para as circunstâncias, amados, aonde está o Todo-Poderoso? Se as circunstâncias que determinam, é o crente pecilotérmico. Deixa eu ver, eu falar de pecilotérmico. O peixe, ele é pecilotérmico. Por quê? Ele depende da temperatura do meio para a sua temperatura interna. O homem, ele é homotérmico. Por quê? Ele não depende, o seu calor não depende do meio. Ele produz o calor. Então nós precisamos compreender que não podemos ser crentes pecilotérmicos. Ah, ele está diante de uma pessoa irada, ele se ira fácil. Ele está diante de uma pessoa sensual, ele cai fácil. Não, nós precisamos ser sustentados com o homem interior, de forma que nós não venhamos a ser governado pelas circunstâncias, mas sim governar as circunstâncias. Jesus nunca foi governado pelas circunstâncias. Ele governava os problemas, ele governava as enfermidades. Isso é o domínio. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis 1, 28, ele diz, façamos o homem para que ele tenha domínio. Então Deus não fez você para ser vencido pelo mal, mas para vencer o mal com o bem. E isso não é algo difícil. Se nós pensarmos assim, poxa, coisa pesada, coisa difícil, nós estamos enganados, porque a provisão da graça, ela é superabundante. Deus nos colocou aqui nesse mundo, colocou um monte de lei e falou assim, agora se vira. Não. Ele está conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas, e Ele nos dá essa condição sobrenatural. É importante quando nós entendermos isto, que esta condição, ela é superabundante. A tarefa nunca será difícil, por quê? Porque Deus está conosco, e Ele torna o impossível fácil. Então, que nós nunca venhamos a fazer corpo ao mal e dizer, poxa, que dificuldade. Então, estamos sentando na carne. Porque o Espírito vem justamente para que nós venhamos a prevalecer, sempre. Isso não é um trunfalismo, né? Quando Paulo escrevendo lá em 2 Coríntios, como entristecidos, mas sempre alegres. Ô Paulo, você está vivendo uma fantasia? Não. Ele estava falando que ele aprendeu esse suprimento sobrenatural que o mantinha sustentado, milagrosamente feliz. Quando nós compreendemos que isso nos pertence, a morte de Jesus, ela se deu para que nós possamos ser vida abundante em todas as áreas. Amém? Então, queridos, é muito importante nós compreendermos que esses recursos estão disponíveis aqui e agora, em todo o trajeto. Nós jamais ficaremos desamparados ou entregues à própria sorte ou subjulgados. Nós nunca seremos cauda. Aquilo que você tiver que enfrentar, você pode, tudo naquele que te fortalece. Aqui, em Atos 5,41, diz assim. Retiraram-se, pois, da presença do conselho regozijantes. A diferença da palavra regozijar e alegrar, ela é muito clara. Alegrar é quando nós somos levados à alegria por uma circunstância boa. Alegrar-se. Regozijar é decidir se alegrar independente das circunstâncias. Regozijar é uma postura milagrosa. Aonde se esperava da raça caída, desmotivação, desânimo, murmuração, se encontra algo inédito, surpreendente, algo da nova criação, algo que foi perdido totalmente em Adão, de repente se encontra uma alegria sobrenatural numa situação extremamente desfavorável. Isso nós lemos porque isso está disponível a nós também. Porque essa promessa é para todos que Deus chamar e vier na sequência. Olha aqui. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Então, eles são presos injustamente, apanham justamente por pregar o Evangelho. E quando são soltos, eles se alegram pelo fato de terem sido presos e apanharem por Jesus Cristo. Quando estivermos enfrentando uma situação arbitrária à nossa carne, desfavorada, injusta, nós podemos murmurar, ressentir, ficar perplexos ou, como diz o salmista, você não tem indignes, ficar indignado, alguns até ficam em depressão, mas nós temos o direito, o privilégio e o chamado que Deus nos ajude a isso. Nós temos o direito, o privilégio, o chamado específico de nos regozijar e ter bom anímpio. Essa é uma saída sobrenatural, inédita, que ninguém vê. Esse Evangelho está encoberto para o mundo todo. O Deus desse século, ele cegou em entendimentos incrédulos de 2 Coríntios 4.4. Jamais uma pessoa, numa situação desfavorável, encontrará essa força, esse maná escondido. Isso está oculto. Eles não sabem que tem o direito, a condição, e também o privilégio, e a responsabilidade. Por quê? Porque se nós formos atacados e descaídos de nosso semblante, quem é que vai crer no que nós pregamos? Falamos do amor de Deus para todo mundo. Quando somos atacados, aí ficamos jururu pelo canto, ele não falou que Deus é bom, que Deus ouve sempre. Por que ele está desanimado? Por que ele está abatido? Olha lá, nem dá uma glória a Deus. Olha como ele está cabeça baixa. Entende? Ornamento de doutrina, ou seja, Deus sabe que se nós não formos supridos por ele, como nós recebemos o sopro da respiração, nós formos motivados sobrenaturalmente, nós não temos isso em nossa condição caída. Nossa carne não. Se você procurar nas circunstâncias, você não vai achar fatores que te motivem a ficar feliz hoje. Sem muito motivo, sim. Olhar para as circunstâncias, como estão no visível, um mundo caído, cheio de desafios, cheio de injustiça, cheio de dor, cheio de queda para todo lado. Um mundo que você vê tantas crianças sofrendo, tantas pessoas doentes, tanta injustiça na política, em todo lugar. Quer dizer, todos os fatores visíveis tendem a desmotivação. Se nós não compreendemos que isso está disponível e que isso é necessário tomar posse, nós não queremos força para continuar. Aí você vai ver aquele crente que vai se encher de taja preta. Não tem jeito. porque ele não entende que isso está disponível e é uma coisa a ser tomada e é uma coisa a ser revelada porque nós somos chamados para revelar as grandezas de Deus. Ah, pastor, você está cobrando que eu tenho que ser. Não tem que ser. Se você pensar assim que você tem que ser feliz, você está complementar. Ah, eu tenho que ser feliz? O seu direito, o privilégio Jesus morreu para que você possa isso. Eu tenho que comer a sobremesa aqui? Olha, coloquei a melhor sobremesa na tua frente, seu privilégio de comer e agora está dizendo que tem que. Você não entendeu nada. Porque o Evangelho, amados, não é um tem que. É uma vida maravilhosa e maravilhosa nos oferecida de graça. agora eu recebo o direito de ser feliz, a oportunidade de ser feliz e eu digo eu tenho que sorrir? Não. Não. Você não entendeu nada. Porque está aqui. Essa é uma vida que te pertence e que custou o sangue de Jesus. Não faça Jesus sofrer de novo. Uma por ter pago para você ser feliz e outra de você não tomar isso e não receber isso e fazer o sacrifício dele em vão. Jesus não tem, sabe, Jesus não merece ver pessoas enfermas na igreja depois de ter morrido na cruz. Então, para honrar ele, cure todos os enfermos na tua frente. Porque ele morreu para isso acontecer. Agora ele olha e puxa, eu morri para eles serem curados, tudo enfermo, ninguém faz nada. Ele não merece isso. Então, por amor a Jesus, cure enfermos. Ore por enfermos. Continuando aqui, amados, nós, que sejamos ajudados pelo Senhor a compreender isto, é tão bem animado, sobrenaturalmente, nada pode parar, nada impedirá o seu avanço, o seu progresso, se você guardar o seu coração com bom ânimo. o diabo não conseguirá te frear, você vai avançar, você vai ser um cristão desbravador, você vai chegar lá se você simplesmente ter bom ânimo. Isso é uma chave. Se você não perder isso, o diabo não terá lugar na sua vida e você vai continuar avançando. Porque, qualquer variação da alma, você tem que ser um guardião da sua alma. Qualquer variação da alma que você vê que é contaminação, cabe a você cobrir com sangue se o paraquilo renunciar aquilo. Ó, perdeu o bom ânimo, já começa a ficar jurídico, já começa a ficar crítico, já começa a odiar as pessoas, já começa a ficar preocupado, já começa a ficar preguiçoso, mundano e malicioso. Então, essas pestes, essas pragas, graças a Deus, tem um sistema monológico espiritual muito forte, para combater isso. Não seja uma pessoa conformada que o mal vem e entra e você ali, conformado, não. Você precisa de uma fé agressiva que você recebeu do Senhor, porém em ação. Ora, se alguém está tentando tirar o teu bom ânimo, você vai lembrar dessa palavra, se fiz santi para lembrar dessa palavra. Não. Ninguém me governa. Eu decido, vou ser feliz hoje. Eu estou no controle da situação, eu fui ungido para isso, maior o que está em mim do que ele está no mundo, a pressão do mundo não vai me desmotivar, eu é que vou desmotivar, eu é que vou motivar essas pessoas que estão tentando me desmotivar. é uma lei espiritual, o mais forte sempre vai vencer o mais fraco. Então, nós somos chamados a prevalecer, não a ser vencidos. Amém? Então, que Deus guarde, faça lembrar dessa palavra, que toda a tentativa do inimigo é provar Deus não está com você, Deus não está te ouvindo, você está sendo injustiçado, tadinho de você. Então, não se faça de vítima, se faça de mais que vencedor. Porque quando você enfrentar você se fizer de vítima, você já perdeu. precisamos usar, não a armadura de Saul que perdeu a batalha, mas a arma de Itaví. Ele pegou cinco pedrinhas lá, J-E-S-O-S-E. Então, que nós possamos compreender que não podemos enfrentar nessa batalha espiritual sem as armas espirituais, que estão disponíveis, não estão longe, não estão inacessíveis, não estão difíceis, essas armas estão dentro de você. é o direito, o privilégio, cabe você escolher. Senhor, eu decido hoje que vou ter bom ânimo, só por hoje. Nada vai tirar o meu bom ânimo. Se o inimigo tentar e você tiver focado, determinado, decidido, amado, você vai avançar, você vai progredir. Você vai ver que muitas pessoas estão enroscadas. O tempo está passando, mas o coração dela está enroscado, uma mágoa. O coração dela está viciado, uma preocupaçãozinha. A pessoa não avança, porque o coração está enroscado. Mas se você tiver de bom ânimo, a paz é o hábito em teu coração. Se você está com bom ânimo, significa, você pode falar aquilo que Jesus falou quando vieram os soldados. Ele estava olhando e disse, olha, lá vem Satanás, ele não tem nada em mim. Ele não tem uma um, ele não tem como me tocar, ele não tem o que me argumentar. Lá vem Satanás, ele não tem nada em mim. Então, que Satanás não tem nada em você. Olha que lá o Satanás conseguiu. Olha, aquele lá ele pegou, pegou pela mente, olha, a mente dele está que está uma latrina. Olha aquele lá, viciado a preocupação, o diabo faz ele marionete. Agora, é, olha aquele lá, o coração dele, que ódio que está, conta inimizade. E ele está na igreja, lá, louvando, pregando, olha lá. E o diabo os tem, os tem. Mas a nós, ele não tem, porque nós protegemos uma cidade sem muro, ela é invadida. Uma casa sem muro, sem morador, é, quando alguém não está na praia lá, pede para o vizinho cuidar, deixa uma luz acesa, é, mente vazia, ou piscina do diabo? Entende? Nós precisamos perceber que Satanás não vem assim, eu sou o Satanás, eu vim aqui para destruir a tua vida, hã? Aqui está aqui o meu cartão. Ele não faz isso. Ele vem com impressões, sensações, situações, que precisam ser discernidas como satânicas. E hoje, amados, a grande maioria dos cristãos não entende que a tristeza é um demônio e que se ele entristeceu você, tirou o teu bom ânimo, a tua fé não vai funcionar. Precisamos compreender que a alegria do Senhor é a nossa força, porque o contrário disso é satânico. Mas as pessoas não discernem como satânico, satânico é magia negra, pastor. É aquele trabalho de Macumba na esquina com o faró a falar o frango? Não. Satânico é toma como aquele homem é mundano. Mundano é pensar o contrário da Bíblia. Isso é mundano. Mundano é ter mago no coração, é estar preocupado. Mundano é não ter bom ânimo. E a pessoa olha que é mundano aqui, impia. Mundano é você agir o contrário dos apóstolos. É você ser tentado e ficar murmurando. Puxa vida, olha só que coisa maravilhosa. Deus faz todas aquelas obras lá contra o faraó coloca ele em joelhos. Aí o povo vê tudo aqueles milagres. Aí quando chega diante do Mar Vermelho eles podem dizer assim vamos ver agora essa gente de novo ele viajou com as pragas lá ele vai dar o livramento vamos assistir. Olha que oportunidade de ver o poder de Deus. Eles falam isso? Não, vou morrer! Eles viram todos aqueles milagres e desumbraram de Deus. Aí Deus abre o Mar Vermelho agora eles não creram abrir o Mar Vermelho passaram por ali agora agora acabou esse lugar Deus é o Todo-Poderoso chega lá com o ponto água acabou a água já morrendo. Aí eles pegam e derrubam Jericó e abrem o Jordão e eles vou voltar para os melões porque ai Moisés aqui não dá Deus vai nos matar. Parece que o ser humano nunca aprende que Deus é o Todo-Poderoso está conosco. Cada nova lotinha é o Piripaque. 208 anos na igreja Deus já o livrou milhões de vezes tudo de novo duvidar murmurar reclamar se fazer de vítima chorar bater a cabeça na parede ficar sem comer tudo de novo ai Deus o livra tudo de novo ai Deus o guarda medo de assaltante medo de fantasma medo e maconbeiro ai Deus o abençoa medo de ficar doente ai Deus cura ai dá uma alergia no dedo ai meu Deus Deus já curou 218 vezes mas agora será que nunca vamos acreditar em Deus? Será que nunca na nossa vida nós vamos chegar a um ponto em que nós dizemos eu vou ter bom ânimo Deus está comigo mesmo Deus me escolheu mesmo eu sou ungido mesmo eu vou fazer o que Deus me chamou será que nunca vamos chegar a essa convicção que os apóstolos chegaram? Vamos ser sempre aqueles cristãos fracos frouxos desanimados abatidos olha o que a gente pedra pedra eu te acorda pedra olha que esses dias Jesus já mostrou pra você que nós possamos trazer a memória amados tudo que Deus já tem feito que seja como um arquivo maravilhoso e nos lembrarmos quando você ficar doente lembra quantas vezes Jesus te curou quando você ficar com medo assaltante veja quantas vezes Jesus te livrou quando você ficar com medo de um problema financeiro familiar lembre-se as promessas do Senhor amados que nós possamos ter essa sabedoria especial porque ela está disponível amém vamos continuar então queridos então no sofrimento tenha bom ânimo consolação sobrenatural isso está disponível porque Deus nunca permitirá sofrimento sem oportunidade de uma consolação sobrenatural isso aí seria esmagador nunca veja um cristão sofrendo e dizer tadinho dele olha ele desanimou por causa das lutas está sofrendo não é porque está sofrendo não é por causa das lutas é porque não aprendeu que a consolação sobrenatural está em todo o projeto porque aí seria a falha de Deus olha lá tão fiel olha lá desmotivou desanimou e aí o consolador consola senão o nome dele não seria consolador então ninguém desanima por quê? por causa das provas ou das perseguições ele desanima porque ele não aprendeu a tomar o Senhor como fonte ele não aprendeu a tomar o Senhor como vida como pão se você não comer dessa carne não beber esse sangue não terá vidas em vocês mesmos isso não fala do maceio uma vez por mês isso fala da presença do Senhor disponível em todo o trajeto então sempre que você vê um cristão sofrendo e que ele tem bom ânimo ele aprendeu o quê? que isso lhe pertence o bom ânimo nos pertence não que você vai passar pela aflição sofrer ela e tudo bem não você vai vencer sempre terá o final sempre será de vitória não existe negócio essa doutrina de fique sofrendo aí dando risada não sou masoquista não sou doido da cabeça eu estou me alegrando porque eu sei que vou sair dessa estou me alegrando porque Deus está me consolando enquanto eu passo e espero mas eu não vou esperar e ficar dando risada o resto da minha vida e ir perdendo batalha de maneira alguma existe uma vitória proposta em tudo isso amém amados? mas o tempo de espera tenha bom ânimo a questão toda é amados não deixe a dor e sofrimento te parar misture isso com bom ânimo Deus te dará força essa é a resposta certa que você deve dar aos seus problemas desafios e situações que parecem imprevistas é imprevisto para você mas não para Deus eu sabia que você ia passar e ele já te deu porque amados ele é o pão nosso de cada dia aquilo que você vai enfrentar hoje Deus antes da fundação do mundo já sabia e ele programou que você passe isso com bom ânimo existe recursos existe informações existe graça e para tudo que você puder enfrentar Deus tem como enfrentar te fazer vencer e passar por isso com bom ânimo entende? não há nada que Deus põe a mão no trono e diz olha anjo olha arcanjo e agora? o que eu faço? Deus nunca vai ser pego desprevido os recursos do Senhor jamais se esgotarão então a resposta correta é Senhor me ajude agora eu preciso sair desse banheiro agora tem um mundo me observando eu estou aqui orando nesse departamento hoje o dia está difícil meu coração está sendo bombardeado com dardes inflamados ou malignos eu vou sair desse banheiro agora coloca o teu rosto em mim coloca o seu brilho me dá a tua graça porque eu tenho o direito do bom ânimo Senhor eu não quero envergonhar o teu nome eu não quero descair o semblante eu não quero mostrar para ele tristeza, desânimo, abatimento, preocupação porque eu sou o revelador da sua glória e eu não tenho esse direito eu não também quero isso não quero isso para minha vida me dá o teu semblante me dá o teu bom ânimo para a tua glória Senhor porque não que eu quero ser o super crente ativar ser visto como o cara não eu quero que eles olhem para mim e vejam o seu poder e atribuir isso ao Senhor e aí venham conversar comigo como é que você está animado quando todo mundo está desanimado é o Senhor em mim você quer? eu vou orar por você se vai receber esse Jesus porque ninguém vai querer o seu Jesus se o seu Jesus não produz em você tem um desempenho melhor que o deles porque as vezes a pessoa fala que é gospel mas o desempenho dele é igual o Zílio Vizinho Ímpio ora, Deus está em nós para que nós possamos mostrar a excelência onde todos os ímpios falem, o fracasso e caem Daniel José e outros mostram a grandeza de Deus na fraqueza do homem está a grandeza de Deus não em que nós sejamos fortes mas em que essa força pode ser tomada e manifesta para a glória dele atribuindo isso a ele então o Senhor propõe em todo o trajeto bom ânimo e se ele propõe ele dispõe isso e coloca isso à sua disposição 1 Timóteo 1,12 então ninguém tem nada se não for recebido do céu amém amado? João 3,27 então quando você estiver desmotivado lembre-se a motivação está disponível não cairá sobre a sua cabeça automaticamente a motivação sobrenatural ela é oferecida mas não é imposta a motivação sobrenatural ela deve ser buscada como a respiração e se ela for perdida ela deve ser buscada como prioridade máxima se você estiver andando na rua não vai acontecer isso não com você quebrar uma perna e começar a vazar sangue poxa vida está vazando sangue aqui mas eu queria tanto ir lá no shopping comprar aquele relógio que tem a promoção separa tudo tudo passa a ser secundário a prioridade agora é pegar um táxi e correr para o pronto-socorro e estancar aquele sangue agora é uma emergência prioritária tudo o relógio deixa para lá naquele momento separa tudo quando você perde o bom ânimo tudo é secundário você tranque no lugar renove o teu bom ânimo porque enquanto você não estiver sem bom ânimo tudo o que você fizer é imprestável tudo o que você falar é imprestável tudo o que você tentar é imprestável você perdeu o que? a fé e se você perdeu a fé tudo o que você fizer é imprestável e inútil o que você precisa? voltar-se à fonte beber dessa água ficar forte agora vai se você está caído amados você precisa se levantar então existem pessoas que continuam tentando e remando estão detonadas estão invadidas interiormente estão vencidas interiormente mas não é hora de se voltar ao Senhor chorar Senhor é o que está acontecendo comigo eu estou detonado eu sou uma farsa eu sou uma fraude eu fui invadido fui contaminado e a pessoa continua fingindo fazendo de conta tudo bem quando na verdade ele não está tomando disso porque eu não estou falando para você fingir que tem bom ânimo estou falando de você ter bom ânimo se perder o bom ânimo reconhecer isso como altamente maligno cada segundo que aquele porco está na sala está mascando no sofá cada segundo que você dá para ele ô porquinho daqui a meia hora não for muito incômodo desculpe falar com você interromper você está mascando no sofá mas se não for muito incômodo você daqui a meia hora sai você não vai dar meia hora para um porco mascar no sofá você vai chutar ele imediatamente assim se você perder o bom ânimo você está sendo atacado naquilo que é prioridade na sua vida você retome isso reconsidere veja isso como um demônio veja isso como algo a ser combatido imediatamente veja como algo disponível imediatamente você tem o direito de ter uma mente em paz um coração alegre e a unção de Deus em tudo que você faz isso é a morte de Jesus proveu isso você não pode viver sem isso conformado não aquilo é triste também a vida é assim passou lá no céu as pessoas acabam se conformando mas nós somos revoltados no bom sentido revoltado contra qualquer mal você precisa ser revoltado no sentido de não aceitar perder o bom ânimo como algo natural você vê quantas pessoas desmotivadas eles não desviaram fisicamente você vê o corpo deles está na igreja mas eles já desviaram porque eles não tem bom ânimo eles estão remando mas eles mesmos já não creem em nada naquilo aquela reza que chamam de oração aquela cantoria decorada que chamam de louvor e aquela frequência aos cultos que chamam de culto mas na verdade estão ali esperando a benção estão se iludindo amados isso não é vida cristã eles foram roubados eles foram saqueados cabia a eles retomar isso cabia a eles tomar uma atitude radical mas eles não tomaram é a vontade de Deus pastor sabe fazer taca a taja preta nele primeiro Timóteo 1.12 amado estou dizendo que se você toma taja preta você não tem fé meu irmão falou assim pastor eu estou tomando taja preta quer dizer então que eu não tenho fé claro que você tem fé eu estou dizendo que existe níveis mais profundos nós vamos avançando amém amados nós vamos avançando Deus pega onde nós estamos então se a pessoa está tomando taja preta quer dizer que ela não tem fé eu estou dizendo amados que existe mais fé disponível então vamos avançar continue tomando taja preta um não se culpe por isso não diga que você não tem fé não desanime não desmotive é exatamente o contrário que eu estou falando não estou falando para você desmotivar para você tomar taja preta eu estou dizendo para você combater isso crendo que você tem o direito de ser feliz que Jesus morreu para você vencer agora enquanto o médico não tirar o taja preta não tire por conta isso é pretensão amados aí eu vou parar com o remédio assim ué você tem fé tem pessoa que tem pretensão ele larga o remédio não mas se ele tiver fé para isso ele larga Deus dá um sinal eu larguei no dia que Deus falou comigo em profecia há mais de 20 anos atrás numa cozinha estávamos reunidos demos as mãos a missionária Clédia os irmãos conhecem ela aqui a Clédia Deus usou ela meu cérebro hoje te libero os remédios eu falei sou eu peguei joguei tudo na latrine joguei fora faz 20 e poucos anos não tenho um segundo de abstinência quando você tem fé você tem fé quando Deus fala com você e você crê acabou agora é mas se eu parar e se der reação é e se der abstinência é mas será que eu paro tudo que não é de fé é pecado Romanos 14,23 não tente a Deus aí é pretensão vou fazer eu vou largar o remédio de pressão porque eu tenho fé mas não tem lá no fundo tem uma duvidazinha não pare que eu não era de pressão porque a pressão vai subir você vai morrer antes da hora vai partir vai para a glória e chega lá oh Deus você não tinha fé para isso eu estava edificando a sua fé ainda você não chegou naquele ponto continua tomando remédio vai chegar uma hora que a tua fé vai chegar naquele ponto que você vai conseguir largar o remédio amém irmão? até lá não se culpe tome o remédio sem culpa tome o remédio sem culpa tua fé está crescendo logo chegará uma unção que vai despedaçar esse jugo logo vai chegar uma unção porque a unção é assim amados aquele boi aquele boi vai engordando o jugo está lá estou falando que você vai engordar amém? é unção aí chegou pá quebrou o jugo é isso que acontece 1 Timóteo 1,12 dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus nosso porque me teve por fiel pão do ministério eu dou graça àquele que me confortou me colocou no ministério amado eu estou confortado estou fazendo a obra de Deus com ânimo eu não vou assim ah, tem que ir para a igreja hoje pega a Bíblia lá minha velha ai que raiva hoje tem culto e dá graça a Deus quando chove não precisa ir para o culto hoje porque eu tenho uma boa desculpa pastor choveu ah, chove em cima da lata do teu carro aí molha né 1 Timóteo 2,1 ou 3 1 Timóteo 2,1 ou 3 admoece-te pois antes de tudo que se faça orações deprecações orações, intercessões ações de graça ações de graça vai um aleluia glória a Deus no meio da intercessão tá por todos os homens pelos reis por todos que estão em iminência para que tenhamos uma vida quieta e o que é? sossegada é isso que Deus que nos conduzia ore pela igreja para que eles consigam ficar quietos porque irmão a mulher que fala demais não tem paz mulher homem fala pouco irmão multidão de palavras não falta transgressão ó quanto mais quieto mais paz é quieto fala pouco quanto mais você fala mais perturbação mais fácil você perde tua paz uma vida quieta e sossegada esse é um espírito precioso de Deus tem gente que fala que é um tagarela você pode ver que nem um tagarela tem saúde nem paz você pode ver o tagarela não tem saúde nem paz mas por que? porque a língua traz enfermidades e perturbações e sofrimento você se distrai com as palavras daqui a pouco você perde a percepção então bom é falar pouco ouvir bastante e não se irritar temos uma vida quieta e sossegada irmão tem gente que fala fala, fala, fala fala, fala entende? e não entende porque a vida não vai pra frente passou você está falando isso para me dar indireta não, eu estou falando o que Deus está pondo na minha boca se você achar que eu estou dando indireta para de ouvir essas mensagens porque se eu estou falando pelo Espírito Santo continuo ouvindo essas mensagens se eu estou falando pela carne a partir da indireta então não escuta mais essas mensagens porque você não deve ficar ouvindo uma pessoa na carne não é verdade amado? em toda piedade e honestidade pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor então é bom e agradável diante de Deus você chegar ao ponto de estar quieto e sossegado quando abrir a boca é para falar coisas que edificam coisas boas coisas que que a tua palavra seja melhor que o teu silêncio se a tua palavra perde para o teu silêncio então você é Senhor do que não fala você é réu daquilo que você fala o que você fala você pode ter que responder você é escravo do que você fala do que você fala você é escravo mas do que você se cala você é Senhor então cuidado que o peixe morre pela boca 1 Timóteo 3 10 ao 12 e também este seja o primeiro provados depois sirvam se forem repreensíveis da mesma sorte as esposas sejam honestas não maldizentes sobres fezem tudo o diácono seja o marido de uma só mulher governe bem os seus filhos suas próprias casas coisa maravilhosa ó ordem amor que Deus nos ajude amados a ter esta postura não maldizente a Bíblia diz lá em Coríntios que se alguém for maldizente não coma com ele então existe pessoas que pensam que o pior pecado é fumar fumar é ruim cabo com pulmão o Espírito Santo não se agrada do cigarro mas pior do que fumar é ser maldizente porque o que contamina não é o que entra mas o que sai pela boca e a Bíblia diz assim olha se alguém vir ter convosco e for maldizente nem sente para comer que essa pessoa não tem intimidade tem gente que ninguém escapa da língua dela mas ninguém escapa é uma metalhadora ela fica procurando defeito para ficar acusando criticando você acha que uma pessoa dessa vai ter muitos amigos pensa bem você quer ter um monte de amigos aprenda a ser agradável mas todo mundo se afasta de quem é desagradável e aí a gente pensa que os outros estão se afastando porque eles estão errados não é assim que a gente pensa eu começo a ser desagradável com você aí você começa a se afastar de mim eu começo a pensar pô que perseguição que comprou estão me afastando de mim estão me isolando ei reveja suas bases mas o que afasta o que afasta as pessoas o que aproxima as pessoas a bíblia diz lá em provérbios o que torna uma pessoa agradável é a sua misericórdia nós precisamos aprender a atrair pessoas atrair pessoas não só para Cristo mas para o nosso rol de amigos e para ter amigos é importante não ser uma pessoa o que? que fala demais como diz aquela aquela pessoa cantei parabéns para mim ninguém pediu bis ninguém quer saber orgulhoso e egoísta que só fala de si mesmo que só se exalta todo mundo se afasta o orgulho fede ninguém quer ter amizade com uma pessoa egocêntrica e egoísta que só fica falando de si mesmo que só fica se auto elogiando quem é que sabe se interesse pelos outros mostre se querem ir para os outros elogie os outros ajude os outros não seja uma pessoa minha essa agraçuga dandá me ame me ame o crente baby você tem que me amar você tem que me amar ué ué ninguém tem que te amar conquiste o amor das pessoas primeiro Timóteo 4 versículo 5 a 8 porque nós não pregamos o nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e nós mesmos somos servos por amor de Jesus porque Deus nos disse das trevas que esplandecesse a luz é quem esplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na paz de Cristo amém nossos corações estavam em trevas e a luz brilhou que é a palavra dizendo você tem direito de ter bom ano você tem esse direito não abra mão desse direito para o satanás porque se você perder o bom ânimo quem tirou isso de você foi o diabo não importa qual pessoa ele usou não importa qual situação ele usou se o teu bom ânimo saiu quem tirou ele de você foi o diabo e a Bíblia vem para iluminar e mostrar o seu direito o seu direito nesse testamento aqui até bom ânimo Jesus morreu e esse é um direito teu para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na paz de Cristo temos porém esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em tudo somos atribulados mas não angustiados perplexos mas não desanimados então que Deus te ajude a mim e a você a entender que isto é para mim e para você aqui no versículo 17 perdão segunda 1 Timóteo 4,17 1 Timóteo 4,17 você estava lendo o texto aí mas não tem problema também foi interessante não tem 17 mas então deve ser 2 Timóteo 4,17 2 Timóteo 4,17 1 Timóteo 4,17 não tem então é 2 Timóteo 4,17 então Paulo passou pela prisão foi desprezado mas o Senhor o confortou ele passou por uma situação difícil ali amados e ele diz em 17 mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão eu passei pelo que passei mas Deus me sustentou porque através de mim o evangelho precisava ser pregado pessoas precisavam ser salvas então Deus me manteve bem porque ele sabia que eu precisava estar bem para que o mundo ouvisse o evangelho e fosse salvo se você está mal quem você vai ajudar? se você está mal quem que você vai consolar? quem que você vai edificar? então o lavador deve ser a primeira a usufruir dos frutos que nós possamos estar bem porque se você cair meu amor tua casa inteira cai não é verdade Rosana você a mãe da Bruna se você é como um pilar ali naquela casa as pessoas tudo procuram em você força se você cai ali começa a cair todo mundo então Deus me ajude a estar bem porque se eu estiver bem eu levanto eles eu ajudo eles eu motivo eles mas se eu cair eu vou ali e digo assim estou me em depressão Deus não está me ouvindo tadinho de mim gente se o pastor está assim melhor ele não ir para a igreja não Deus não está ouvindo ele não está ajudando ele para que eu vou para a igreja? se eu me coloco se eu me coloco estou deprimido Deus tu não me ouves estou triste estou oh Deus estou triste eu tenho o direito porque Jesus chorou mas Jesus chorou pela incrívelidade daquele povo que ele estava 3 anos e meio e eles não criam o poder dele eu não estava chorando de depressão Jesus nunca chorou de depressão que Deus nos ajude amados a ter bom ânimo e eu sei que isso parece cobrante de comportamento a pessoa fala assim é pastor você quer cobrante que tem que ser feliz bom se você vê isso como uma cobrança eu vejo isso como um privilégio estou cobrando você ser feliz quer dizer se eu tenho o direito de ser triste então oh usufrui o seu direito aí pega aí o que é teu e sai porque eu vou usufruir o direito de ser feliz agora a pessoa não me fala que eu tenho que ser feliz eu tenho o direito de ser triste opa perdão está aqui no que falou fica com o teu direito aí rapaz quem sou eu para esfregar o teu direito você quer ser infeliz mas o teu direito é esse siga o teu direito o meu direito pela morte e pisadura de Cristo é ser feliz eu tenho esse direito eu não estou impondo isso às pessoas e dizendo que elas têm que eu estou dizendo boas notícias evangelho Jesus veio para trocar as vestes de funeral por olhos de alegria ele veio para dar isso você quer não eu quero continuar triste opa não está mais aqui quem falou a oferta foi renegada você quer você fala com um não quer outro quer já entrei no quarto lá e falei você quer Jesus me expulsaram me chutaram me chutaram cheguei no outro quarto e receberam Jesus chorando então é assim tem gente que quer tem gente que não quer o evangelho não é para todos Deus ama todos mas nem todos querem e você quer quer ser feliz então lembre-se que esse é o seu direito em nome de Jesus que esse é o seu direito que esse é o seu direito